Perdoa Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Minhas noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Minhas noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Meus sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu amor Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração